E aí galera, beleza? Olha o Mário Modo de Escape trazendo duas grandes e boas novidades para vocês. Vamos oferecer mais dois modelos para vocês. Nós investimos em ferramentas de injeção de alumínio, onde conseguimos produzir dois bicos em alumínio simplesmente perfeito, super leve e de um acabamento único. Qual que é a vantagem? Nós conseguimos reduzir o preço. Agora a ponteira GP, a tradicional, muito conhecida da GSCAP, a ponteira GP com bico em alumínio, vai custar apenas R$ 1.499. A segunda opção é a nova ponteira K3, uma ponteira oval, um pouco mais gordinha, que oferece um ronco mais grave e abafado, que vai ser vendida por R$ 1.577. Detalhe, o sistema full completo em aço noxidado 304, que dá uma performance única na sua moto. Nós testamos ela no dinamômetro, deu 5 cavalos a mais com a moto completamente original e 230 gramas de torque. Galera, resultado excelente. Ainda há a possibilidade de você colocar filtro, vela e remapear a moto, que com certeza você vai extrair mais potência dessa moto. Mas 5 cavalos com a moto completamente original, sem sombra de dúvida, o sistema full GSCAP é o melhor investimento para você que busca a performance na sua moto. Vamos mostrar o gráfico lá para vocês terem ideia da evolução da moto. Aqui está o gráfico que nós passamos a ponteira original e também o GSCAP. A linha azul é o escapamento original, a linha amarela já é com o sistema full GSCAP. Dá uma olhada na evolução que teve a moto com o sistema full GSCAP, já corrigindo um grande buraco que o escapamento original apresenta. Os números alcançados foram esses aqui. A moto original 78,39 com o escapamento GSCAP já foi para 83,22. Na roda 72,7 e com o sistema full GSCAP 77,59. Resultado excelente. Está aí galera, super sistema full para você instalar na sua XJ com a qualidade que só o GSCAP oferece a vocês. Beleza galera, fique ligado no canal GSCAP Oficial que o vídeo completo com todos os testes será colocado no ar já já. Beleza? Abraço, bom final de semana a todos.